Quando foi aquela hielo, me bateu assim, tipo, até estar lá o meu sobrinho, né, se quiser chamar do porto, né. Você mora onde ali? No Hielo? É, eu morava junto com ela, mano. Aham. Tipo, eu tinha ido, tentei a roupa, né, tinha ido lá pra papar com Laranjeiras, daí eu cheguei em casa, tava meio nervosa, sei lá, daí eu falei isso. Você não tá aprontando aí na região, né? Não tá fazendo nada. Tem passagem já? Não. Não? Nunca teve passagem? Acho que não, nunca. Nunca veio na delegacia? Nunca foi preso? Não. Daí, tipo, aí eu tinha vindo, né, e eu falei pra ela que eu só consegui vender duas camisetas, né. Aham. Eu tenho loja de roupa lá, vendo roupa, né, daí, tipo, ela ficou brava comigo, falou assim, por causa de dinheiro, né, daí eu fico, não, dinheiro não é tudo, né. Aham. Mas chegou a bater nela, não. Não, tipo, eu... Entraram em briga corporal. Sim, ela pegou, assim, um pau dessa costura, assim, tipo, daí ela veio, assim, pra me avançar, eu, tipo, eu pulei pra trás, assim, e peguei o pau dela, e eu segurei ela, assim, pra se acalmar. Ela pedia pra chamar lá o meu sobrinho pra depor, né, daí, daí, nisso, ela saiu me xingando, assim, e entrou pra dentro da casa, daí eu quebrei o vidro, assim, da... Da casa. Assim, eu tava bravo, né. Só o vidro, que se quebrou ou quebrou mais coisa, né? Não, só o vidro. É. E daí, na hora que a PM chegou, o que aconteceu? Se entregou na boa ou quis brigar com os PM também? Hoje? É. Não, é, tipo, eu tava, tava deitado assistindo, e chegou lá, me bateu, assim, daí eu falei, tipo, espera aí, eu vou falar isso, e eu vou falar que eu tinha pegado uma bolsa, né, daí, daí o cara pegou, assim, me enforcou, assim, daí eu não conseguia nem falar, daí, como é que eu vou falar, assim, o cara... E aí, tipo, eu vou falar... E aí, tipo, eu vou falar...